Não basta ser inteligente. Temos que parecer bonita. É esse que é o x da questão. Não é engenheira. E não é porque somos engenheiros que não temos que estar bonita. Temos que estar lindas. Mais ainda. Oi, gente. Tudo bom? Estamos de volta com mais um 3 dicas. E hoje, 3. Estou deixando a Mirna gelada aqui do lado com as dicas que ela vai passar. Se vocês ainda não conhecem... Eu do interior falaria economirna. Se vocês ainda não conhecem o canal da Mirna, cliquem no cartão e inscrevam-se com o meu pedido de sempre. Vão e coloquem a hashtag Team Flávia. Eu vim pela dica do dia, pelo amor de Deus. Porque essas minhas convidadas são demais. Mas se mostrar que eu não estou com nada, que vocês não vão para lá, cadê a minha moral? Vocês acabam comigo. A Flávia vai estar lá no canal também dando dicas. E depois da nossa gracinha aqui... Eu desafio você, Dona Mirna, a me passar 3 dicas. 3 dicas. 3 dicas. 3 dicas boas. Então tá bom. 3 dicas, Mirna. Qual é a primeira dica? Cartão de crédito livre de anuidade. Flávia, é o seguinte. Existe? Demais. Só paga anuidade quem quer ou quem desconhece esses serviços. Com essa era digital apareceram muitos cartões no mercado livres de anuidade até para atrair os clientes com o conceito de aplicativo e o cartão. Então hoje eu já consigo listar mais de 7 cartões livres de anuidade. E são bons cartões. Mas para os jovens tem um cartão que desperta a paixão dos jovens. Posso falar o nome? Pode. Nubank. Aí eu tenho. Ela tem. Então é um cartão livre de anuidade. O atendimento pelo chat é muito bom. Então agora eles também lançaram uma conta. Mas o cartão é sensacional. Então não tem só ele. Tem muitos outros porque as pessoas falam que tentei o cartão livre de anuidade, o Nubank, mas não consegui. Muitas pessoas acabam sendo reprovadas. Então por questão de crédito, score de crédito, quem não sabe o que é score, passa lá no canal que eu vou explicar. É muito importante. Você tem vídeo de história? Tem, tem. A gente deixa o cartão aqui já. Você clica aqui em cima no cartão. Já vai para o vídeo de score. Para entender o que é e como aumentar. E aí não conseguem. Elas acabam sendo negadas. Isso causa uma frustração. Elas dizem, Mirna, me indicam outro cartão. Tem vários. Tem Digio, Pag, tem cartão do Banco Inter, tem Petrobras, Saraiva, Hipercard. Tem uma lista de cartões livres de anuidade. E se você levar em consideração que por ano uma anuidade de um cartão básico está entre 300 e 400 reais, 300 a 400 reais, olha o valor que você já economiza. Se você não utiliza os benefícios que um cartão com anuidade vai te oferecer, porque muitas pessoas não utilizam, muitas pessoas ficam com aquele cartão pagando anuidade falando que vou utilizar os pontos. Acabam que os pontos expiram e a pessoa não utilizou nada e só pagou anuidade. Eu sempre brinco que caro ou barato, na verdade, caro é aquilo que você não usa. Isso. E às vezes você olha alguma coisa e fala, nossa, isso aqui está tão baratinho, e você vai comprar baratinho, 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 não vai usar. E você está pagando caro por aquilo. Você não vai usar. Então assim, tá bom, você está com o cartão de crédito que dá pontos, milhas, e viagem ao mundo em 80 dias e você não vai usar. Amor, está caro. Está muito caro. Está muito caro. Outro ponto, segunda dica. Segunda dica. Contas digitais para que você não pague mais mensalidade. Seguinte, gente. Com este mundo virtual, com a internet linda que nós amamos. Meninas e garotas de programa da internet aqui, felizes, conversando. Exato. O que aconteceu? As contas digitais surgiram para que? Para facilitar a vida dos consumidores que não precisam ir a um banco físico para abrir a conta. Você faz tudo pela internet e muitas não cobram mensalidade. E outras não cobram muitas tarifas, como tarifas de saque, tarifas de doc e TED. Então uma conta normal do mercado, uma conta básica, vai te cobrar de 10 a 20 reais de mensalidade só para você ter aquela conta corrente aberta. Se você for fazer doc ou TED, que são transferências, você vai pagar cerca de 7, 8 reais por transferência. Então são custos que vão aumentando. Então sabendo que por mês você tem em média um gasto de 30 reais com a sua conta corrente, no decorrer de um ano são 360 reais. Então se você pode cortar esse gasto, porque pode cortar, só não corta quem não conhece essas contas digitais. É mais uma coisa. Então 300 a 400 reais o cartão de crédito mais 360 reais a média da sua conta corrente e no final do ano já está com quase 700 reais para investir. Mas eu só vou te contar uma coisa. Vamos fazer um passo a passo. Você tem isso lá no canal também para gente indicar? Não. Lá no canal tua playlist só de contas digitais de todas que você quiser. Então pronto. Então não vou gastar o tempo aqui. Vai lá de novo. Mas deixa eu acelerar aqui. A melhor que tem agora no momento é a conta do Banco Inter. Você abre tudo feito pela internet. Não vai te cobrar mensalidade de conta, não vai te cobrar por doc, TED, não vai te cobrar por boleto. Nada. Não cobra nada. Então todo mundo ama igual Nubank. O pessoal fala que maravilha. Tem conta PJ? Já estou eu aqui. Já tem conta PJ? No canal também tem vídeo de contas digitais para pessoas jurídicas. Eu abri a minha conta no Inter porque é só de ME para cima. Então microempreendedor ainda não consegue abrir lá, infelizmente. Mas é tudo gratuito. Não paga mensalidade, doc, TED. Você pode investir também. Então você faz tudo por lá. Ou seja, estou dando tchau para minha conta jurídica nesse exato momento. Dá um tchau. E as contas jurídicas são caríssimas. É média de 40, 50 reais por mês. É uma faca. Essa foi super para mim mesmo. Vamos mudar essa realidade agora. Terceira dica. A gente já me deu a dica interna. Agora o dinheiro para a gente investir. Por que eu falei de título de capitalização? Porque eu falei que meu pai caiu no ponto do título de capitalização. Ficou com um monte de título de capitalização. E aí a gente começou a discutir. Então é legisla em causa própria. E eu espero que vocês entendam também agora com a terceira dica. Sim. Qual é a história? A terceira dica é título de capitalização não é investimento. Gente, eu até faço no canal repetir o mantra que por mais que eu explique o que é, como funciona, não entendeu nada, mas fica na memória que não é investimento. Porque quando você chega no banco, o gerente precisa bater meta. Precisa. Então ele precisa vender os produtos do banco. Então às vezes aquele produto não está nem adequado ao seu perfil e ele vai lá, oferece, fala que é bom, a pessoa não tem conhecimento, não sabe nem questionar. E faz o que? Aceita. Isso já aconteceu comigo. No início, o que me levou a fazer esse canal, a estudar finanças, foi que um dia eu cheguei no banco, a gerente me ofereceu vários produtos, me ofereceu seguro de vida, previdência privada, consórcio, fundo de investimento e eu aceitei tudo que ela falou. Saí de lá, só que sou engenheira, olhando aqueles números e falando como que eu não entendo isso. Ninguém nasceu sabendo, vou entender. E aí eu busquei entender mais sobre o assunto. E essa questão do título de capitalização, as pessoas falam que não consigo juntar dinheiro. A maioria sim. Não consigo juntar dinheiro, vou fazer um título de capitalização. Gente, vocês precisam investir na educação financeira, entender a real necessidade de juntar o dinheiro e não fazer um título de capitalização que você vai estar pagando para alguém juntar o dinheiro para você, que é isso que acontece. Ah, mas tem sorteio. Então eu falo, você quer ficar concorrendo a sorteio? Ok. É outra história. Não pense que você está investindo. Exatamente. Você está concorrendo a sorteio. Isso. Tenha claro. Gosta de ficar jogando mega sena, sei lá. Então tá. Gosta de jogo? Ok. Tranquilo. Mas saiba que o título de capitalização é um objetivo somente de você poupar, não é de investir porque o seu dinheiro não se multiplica. Entendeu? No final das contas, no final do título tem títulos e títulos, mas a maioria você vai pegar exatamente o valor que você colocou ao longo daquele tempo no título de capitalização e acabou. Por quê? Porque parte do dinheiro que você põe no título de capitalização é usado também para o sorteio. Aquilo lá não vai sair do banco. Não vai dar de presente para você. Não, gente. Não tem mágica nesse mundo. nada se cria, entendeu? Exatamente. Então aprendam quais são os principais produtos que o banco oferece para saber se vale ou não. Todos são ruins? Não, gente. Tem produtos bons. Depende do seu perfil e o que você está buscando naquela hora. Mas para você entender mais, você tem que buscar educação financeira. Então, de novo, gente... A ignorância custa caro. Lindo ouvir isso. A ignorância custa caro. Está certíssima. Por isso que eu vou falar de novo. Nós estamos terminando aqui. Mas entrem lá no canal da Mirna. A gente conversou. Se fosse para ficar... Ia ser um vídeo giganteiro aqui. Mas tem todas as opções de investimento. A Mirna é super, hiper, ultradidática. Então vão para lá. Vou colocar a carinha da Mirna aqui do lado para vocês se inscreverem. Vou deixar o link do nosso vídeo da colaboração aqui. Se você ainda não é inscrito no A Dica do Dia, clica na minha carinha aqui em cima. Aqui em cima. Em algum lugar que vai estar aqui na tela. Sim. E muito obrigada por dividir as dicas com a gente. Eu que agradeço por estar aqui com o seu público. Fico muito feliz. Vocês serão muito bem-vindos lá no canal. Vão lá, gente. Vão lá. Beijos. Até mais. Até mais. Beijos.